Este é o Ciro Libanês Informa 11, com informações sobre o Covid-19 e hoje nós vamos falar sobre quem realmente faz parte dos grupos de risco. Bom, além dos idosos, que a gente já sabe que são grandes pacientes de grupo de risco para essa doença, a gente tem algumas doenças pulmonares, especialmente a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Também temos os pacientes portadores de fibrose pulmonar e pacientes asmáticos graves, não os asmáticos leves, que não são considerados do grupo de risco. Também nesse grupo podemos incluir os pacientes portadores de neoplasias pulmonares em tratamento e em atividade atual, que configura um grupo de imunossuprimidos, que podem fazer quadros mais graves da doença também. Nesse universo é muito importante ressaltar que os pacientes fumantes são um grande grupo de risco. O tabagismo piora muito a resposta pulmonar à agressão viral. E nesse grupo a gente inclui ainda os fumantes de cigarros eletrônicos, narguilê e outras substâncias inaláveis que também podem piorar a inflamação pulmonar nessa situação. Mesmo as pessoas do grupo de risco que estejam com sintomas ou com o diagnóstico da doença, não devem essas pessoas parar de usar suas medicações de uso crônico, incluindo nessas medicações corticoides de uso inalatório e corticoides tópicos. Essas medicações são importantes para manter o quadro estável da doença crônica e auxiliam na resposta inflamatória ao agente agressor. Além desses cuidados que a gente já falou, é muito importante nesse cenário manter uma alimentação balanceada e também algum nível de atividade física, por mais difícil que seja num ambiente de confinamento. Essa atividade física pode ser subir e descer um degrau de escada só, ou ficar numa bicicleta ergométrica se você estiver em casa, ou numa esteira, ou mesmo caminhar no apartamento. Essa atividade física foi preconizada pela Organização Mundial de Saúde para todas as doenças em geral, como melhora do estado inflamatório do organismo. Se você mantém 30 minutos de atividade constante durante 5 dias da semana, você diminui a sua resposta inflamatória global do organismo e você acaba por ter uma melhor resposta quando dá agressão viral. Mais uma coisa importante para a gente lembrar é manter a casa bem arejada, janelas abertas, não se utilizar de umidificadores, os umidificadores não protegem nessa situação, muita atenção a esse fato, porque eles podem inclusive virar criadores de bactérias e vírus, se eles não forem adequadamente higienizados diariamente. O ar-condicionado é outra armadilha que pode ressecar muito o ar que a gente respira e se ele não tiver uma manutenção adequada dos filtros a cada seis meses, ele pode virar também um criador de micro-organismos, incluindo fungos também. É importante dar atenção aos sintomas de gravidade da doença, como falta de ar, febre, dores importantes pelo corpo, dor de garganta como sinal inicial, ainda não grave. E um dado interessante que vem sido mais e mais reportado, que é a perda total e repentina do olfato e do paladar, de uma hora para outra. Mantenha uma alimentação balanceada, um nível de atividade física moderado durante a semana e parem, por favor, de fumar qualquer dispositivo, inclusive cigarro convencional ou eletrônico e, além disso, manter os hábitos de higiene que são muito importantes nessa situação.